Salve, salve galera, beleza? Chico, bacanizado, estamos passando aqui perto da fábrica da Heineken, ali ó, cerveja, ponta grossa, o pessoal faz cerveja aqui, levando o tambor daquele cerveja pra casa. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo aí, o rio Carai, Carai, não, Caracará, passando por cima do rio Caracará, Cará é um peixe, né? Eu li de longe, li meio errado, olha quanta varinha de bambu que fazia pra pescar, né? Essas varinhas ali é da hora. Galera, vamos parar aí na frente aí pra fazer um alfuçar, parar ali no posto Locatelli, no viado, isso, deixar ali o fechamento, vai deparar uma hora, que é a hora de descanso. Feliz Natal, uh, Feliz Natal, tá escrito na placa, não. Aqui eu já carreguei aqui, viu, acho que aqui é, não sei, é Sigma, ah não, aqui é uma logística, né? Olha, tem um transportador, porque a gueira é maciça, cara, nem chapa de compensado, um troço ruim, rapaz. Cheguei lá no, em Mogi das Cruz, com a carga lá, parecia um baralho em cima. O troço corre tudo, rapaz. Você é doido? Vou parar aqui pra alfuçar. Não dá pra tocar mais pra frente? Se não, estoura o meu horário de jornada. Aqui é bom, o posto aqui é tranquilo. A gente tá calmo de caminhão, final de ano, a maioria dos caminhoneiros aí já se recolheram, né? Pouca gente trabalhando aí. Ainda mais é, algo, isso aqui normalmente, esse espátio aqui é cheio, viu, normalmente é cheio de caminhão. Vou deixar ali perto do restaurante e vamos almoçar. Beleza, galerinha? Então, acompanha o canal aí, logo, logo vai ter vídeo bacana aí, tamo se inspirando aí. Chique bacanizado. Dá um joinha aí no vídeo aí, ó. Não esquece de comentar, deixar um joinha aí. Até mais, um abraço.